a estação espacial internacional é maravilha da humanidade eu tenho uma série de livros né que eu publico aí e você pode adquirir em diversas livrarias online sobre as maravilhas da humanidade e tenho também a coleção maravilhas de deus né maravilhas da humanidade eu coloquei em uma dessas a ISS né estação espacial internacional primeiro porque é a obra de engenharia mais cara da humanidade ela custou meio trilhão de reais é muito né estamos acostumados a falar de grandes obras que custaram milhões e algumas poucas que custaram bilhões mas na casa do meio trilhão só temos a estação espacial internacional é um laboratório internacional né é uma estação de estudos de pesquisas que fica a 400 quilômetros de altitude na órbita baixa do planeta terra ela é internacional porque ela recebe é naves e astronautas de diversos países do mundo o brasil era signatário da ISS mas não cumpriu os acordos financeiros foi enxotado expulso mesmo assim o o nosso marcos ponti nosso astronauta o primeiro brasileiro aí para a órbita da terra é conseguiu uma vaguinha quase que de carona né ficou só poucos dias é um pequeno experimento mas era para ser como podemos dizer assim um dos os proprietários da ISS ali já foi indianos israelenses astronautas de tudo quanto é país do mundo dos que estão a fim de pagar caro né muito caro para entrar nessa pesquisas espaciais só um traje de astronauta que custa 57 milhões não aguenta brincadeira não brinca muitas pesquisas muita evolução tecnológica de vem da conquista espacial é hoje nós temos tv é via satélite internet via satélite gps só para dizer assim as as coisas que hoje fazem parte do nosso dia a dia diariamente nós usufruímos da tecnologia espacial e ainda tem os que tem problemas mentais na verdade e não somente mental mas também intelectual né que acredita que a terra é plana e não compreende a imensidão do universo e nem a grandiosidade do homem um foguete tipo o saturno 5 eles sabe quantos cavalos de força tem você tem uma uma noção da potência que eu vejo alguns retardados dizendo que é um rojão foguete daquele é um rojão tem um famoso aqui no brasil um carro de fórmula 1 que tem uma potência estúpida tem mil cavalos de força um foguete para lançar um um ônibus espacial ele tem a potência de 20 milhões de cavalos de força então toda vez que falamos de conquista espacial nós estamos falando de muito dinheiro muita força muita energia muita inteligência muita capacidade já mais de 200 astronautas cerca de 200 astronautas já foram a estação espacial internacional e ainda assim tem aquelas pessoas que acredita que tudo é uma armação global que é tudo mentira um segredo com duas pessoas já não é mais segredo agora imagine guardar um segredo onde milhões de pessoas têm que trabalhar trabalhar nessas agências espaciais só o burã que foi o único ônibus espacial russo só para construir ele foi preciso de quatrocentas mil pessoas né desde o mais alto escalão até o mais simples operário isso porque é o ônibus espacial mais fracassado dos sete ônibus espaciais que a humanidade construiu né esse na verdade nunca chegou nem na ISS só fez voos de testes agora os ônibus americanos sim foram a estação espacial principalmente os últimos né colômbia atlantis discovery na década de 80 challenge né endeavor as grandes máquinas voadora humana e temos é muita tecnologia advinda das pesquisas da ISS no seu ponto máximo ela chegou a ter acoplado a ela três naves espaciais então aquilo ali é uma glória da humanidade se você quiser conhecer mais sobre a ISS esses detalhes maravilhosos recomendo comprar aí o meu livro aí ISS Estação Espacial Internacional Maravilha da Humanidade colocar aí no Google você vai encontrar em tudo quanto é livraria, cultura, lojas americanas, a Amazon mas eu sempre recomendo comprar no Clube de Autores que é de lá que eu mando o principal modelo que o Clube de Autores distribui para as outras livrarias né através de uma distribuidora de livros o meu nome é Escriba de Cristo pesquisa aí vai ver vários livrinhos que eu tenho publicado sobre os mais diversos assuntos direito, teologia, ciências espaciais, biologia, história e tenham todos um bom dia Música Música